Bem, minha gente, nesse agosto de 2018, no dia 1º, começou a nova loteria PT Rio das 16 horas, 01 de 8 de 2018. Os prêmios foram o seguinte, 57, 47, 1º prêmio, 2º prêmio 59, 21, 6º prêmio 26, 67, 4º prêmio 63, 59, 5º prêmio 99, 14 e o 6º prêmio 06, 08 e o 7º deu 27. Os bichos, 1º prêmio elefante, 2º cabra, macaco, jacaré, borboleta, águia e carneiro. Tá aí uma sugestão pra quem joga no bicho, né? É só guardar esse resultado aí e fazer uma drobadinha aí, né, meu? Quem mais fala é o Sidão da Baiana, Sidê, jogo do bicho. Boa tarde e até a próxima, se Deus quiser. Bom 2018, que o Brasil já perdeu a Copa, né? Ai, 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 ai.